Oi gente, tudo bem? Eu sou a Jane e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jane Crochete. Espero que vocês estejam todos bem, né? Porque, gente, o vídeo de hoje tá bem legal. E eu peço a você que fique até o final pra você ver essas peças lindas, né? Que eu confeccionei, trouxe até as cores aqui. Tem uma cor que tá faltando. É, eu não trouxe porque eu usei um quilo inteiro dela, gente. Pra fazer esse trabalho. Então, por isso, não está aqui. Mas eu vou mostrar na peça ali, tá bom? Então, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa o like, me ajuda aí compartilhando, se inscrevendo, né? E é isso, gente. Comenta aí se você gostou, se você já fez assim, comenta. É um ajudando o outro, tá bom? É um jogo de cozinha. Essa semana eu até tava comentando lá no meu grupo do WhatsApp. Que eu me superei assim, né? Eu falei que eu ia fazer e quando a gente coloca a meta, a gente consegue, gente. Eu fiz três jogos de cozinha, postei já aqui no canal. Acho que o primeiro foi um azul, azul marinho, com bege e cru. Depois eu postei um mostarda, né? Que foi o vídeo anterior a esse, né? E agora eu estou postando esse. Eu comecei a fazer essas peças aí no domingo. Hoje tá com oito dias. Então, eu acho que foi bem, porque as minhas peças, elas são bem grandes. E as passadeiras também, essa passadeira aqui, inclusive, ela tá medindo 1,30m por 50 de largura. Então, tá um tamanho bacana. Tanto é que eu usei bastante aí barbante, né? Então, eu vou falar aqui pra vocês as cores que eu usei, tá? Aqui é os barbantes FFA, barbante dedo da fábrica. Tá com uma super promoção. Eu já postei vídeo esse mês aqui das promoções pra vocês, tá? E eles estão também lá no Instagram, gente. Tá postando foto de todas as cores que eles têm disponíveis. Ontem mesmo chegou pra mim aqui minhas cores. Eu tô babando. Babando nas cores, porque a gente já fica pensando aí no próximo trabalho, né? Então, eu vou deixar pra vocês o contato dos barbantes aqui na descrição. Assim também como das etiquetas que eu uso, que é da empresa GG Laser. Gente, etiqueta de primeira linha. Eu nunca tinha visto umas etiquetas tão bem feitas. O carinho que eles têm com as pessoas, com o trabalho. E é o que eu sempre falo. Quando a gente coloca a mão naquilo que faz, tudo fica perfeito, não é verdade? Então, deixa eu falar aqui dos barbantes. Gente, esse aqui é um marrom claro, tá? Marrom claro. Eu não usei todo, ó. Mas era um quilo. E olha o que me sobrou. Me sobrou isso aqui. Eu nem sei quanto que tem. A minha balança, ela tá com as pilhas fracas e eu não uso. Então, vai ficando. Pra pesar, pra passar uma quantidade exata aí pra vocês. Esse aqui é um marrom café. Tava fechado também esse cone, ó. Mas eu usei bem pouquinho porque eu fiz só duas carreiras em cada tapete pra fazer o bico, tá? Porque esse aqui não daria pra fazer o bico de acabamento. Eu acho que não. Então, aí eu fui lá e peguei o marrom café. O cru, gente. Esse cru tá rolando, ó. De trabalho por trabalho. Eu já fiz dois trabalhos usando esse cru e ele ainda tá aí. Graças a Deus, né? Ó, outra cor que não tem aqui. Que eu usei em todo... Gente, de verdade, ficou faltando isso aqui, ó. Sobrou um negocinho assim de barbante. Eu falei, meu Deus. E sabe aquela apreensão que você fica quando o barbante tá acabando e você tá na última carreira? Era eu com essa cor aqui. É o areia. Não tá focando direito pra vocês? Porque o celular dá sempre aquela alterada na cor, né? Ó, aqui eu tenho cru e aqui eu tenho areia. E então, fechou o quilo certinho, gente, no trabalho. Eu nunca vi um negócio desse. Deixa eu mostrar pra vocês assim. Eu vou abrir aqui a passadeira. Ó, eu fiz. Deixa eu mostrar direitinho. Eu fiz cinco carreiras na cor cru, tá? Eu fiz em todas as bases com cinco carreiras. Depois eu vim e fiz aqui cinco carreiras na cor beja areia. Foi um quilo certinho. É fio oito que eu tô usando, tá? Esse aqui eu fiz uma, duas, três, quatro e cinco. Também eu usei, né? E sobrou ainda, gente. Mas eu... Esse aqui é uma sobra de um quilo que eu tinha. Então, ó. Aqui foi um quilo. E aqui foi outro. Porque aqui, né? Tá bem menor. Aqui já tá bem maior. Então, dois quilos aqui de barbante. Fora esse aqui, que é o cru e esse marrom. Então, foi dois quilos e meio aí nesse trabalho, mais ou menos, viu? Mais ou menos. O marromzinho eu usei bem pouquinho, ó. Como eu falei, fiz só aqui uma carreira. E depois eu fiz esse bico aqui. Porque eu achei que a largura dele já tava perfeita. Ele tá medindo cinquenta centímetros de largura. Então, né? Geralmente dá cinquenta e quatro. Mas esse bico que eu fiz, ele não é um bico muito grande, né? Então, por isso não deu maior. Aqui as etiquetas. Ó, coloquei aqui a etiqueta da empresa GG Laser. Olha que linda essa aqui. Esse aqui é um beijo de areia também, couro sintético. Gente, se vocês entrarem na página deles no Instagram, vocês vão ver cada coisa mais linda que outras. As tags, os nomes das pessoas, sabe? Lindo, lindo, lindo as etiquetas. Perfeito. Então, entra lá também, tá? Pra vocês conhecerem, eles têm site. E tem promoção aí direto, tá bom, gente? Então, essa passadeira, ela ficou com metro e trinta. Ela ficou bem grande. Eu deixei foto, vou tirar foto. Já tirei, né? Na verdade. Eu vou passar, eu vou tentar colocar as fotos aqui no final do vídeo. Pra vocês darem uma olhada dela aberta, tá? Ficou perfeita essa passadeira, gente. Olha que linda, né? Eu vou tirar a fotinha direitinho. E vou deixar no final desse vídeo pra vocês verem. Que perfeição. Essas cores aqui também é as cores que as pessoas mais gostam, né? De comprar. E eu precisava fazer esses jogos de cozinha, gente. Pra ir pra minha pronta entrega. Porque já tem uma pessoa esperando aí. E eu precisava fazer eles rapidinho. Então, eu fiz. Graças a Deus. Agora, essa semana, eu vou dar continuidade nas minhas encomendas. E depois eu passo a fazer pronta entrega novamente. Olha, aqui é o tapete menor. Os tapetes menor que eu falo, menor, né? Mas, gente, esse tapete ele ficou medindo. Deixa eu puxar pra cá. Esse tapete ele ficou medindo 79 centímetros de comprimento. De comprimento. Por 50 de largura, tá? Ele ficou lindo, lindo esses tapetinhos. Deixa eu levantar a câmera aqui pra vocês verem. Olha, que perfeiçãozinha, né? Ó. Olha que lindo eles. Gasta mesmo, gente. Se você vai fazer um trabalho grande, gasta. Com certeza, gasta mesmo o material. Quando é um trabalhinho, né? Que você faz aqui com... A que eu contei aqui, deu 15 carreiras. 15 carreiras começando daqui, ó. Nem é começando daqui. Começando daqui dos dois pontinhos. Pra cá, deu 15 carreiras. Fora o bico. 15, 16 e 17. Então, tem gente que faz trabalho aí com 9, 10. Eu já fiz até com 12. 12 carreirinhas. Não com esse bico, né? Com outro. Mas, assim... Se você quer um trabalho grande, bacana, que você vai colocar na sua pronta entrega e vai vender... É, tem que usar o material mesmo sem dó, né? Tem que fazer tudo direitinho pra você conseguir vender, gente. Porque a cliente, se não for por encomenda peça pequena, ela não vai te comprar. Porque ela vai comprar ali um tapetinho pequeno e quando for lavar, aquele tapete ainda vai ficar menor ainda. Então, já vai encolher. Não tem nem como. Então, tem que ser um tamanho bacana. Que a cliente compra, te indica pra outras pessoas. Volta a comprar novamente de você. Sabe? Porque vê que o negócio ali é bem feito e grande. Tá bom? Ó. Aí, eu coloquei aqui a etiquetinha, gente. Olha que lindo que ficou, né? E é isso. Trabalhei com o fio 8. A agulha 3,5. Porque meu ponto é bem largão. Então, não dá pra fazer com a agulha 4. De jeito nenhum. Ia ficar muito feio essa parte aqui, ó. Que os pontos aqui, eles estão juntinhos. No fio 4, fica horrível. Ó. Na agulha 4, fica horrível. Pra você que vê os meus trabalhos aqui no canal, que não faz crochê. Que bastante gente assiste, mas não faz, né? E quer adquirir, me chama lá no Instagram, tá bom? Tem também a página onde eu coloco os meus trabalhos, né? Anuncio lá. E também as pessoas chegam a mim através da página. Então, se você quer aí adquirir, me chama. Que a gente me passa o seu CEP direitinho pra me consultar aí o frete, tá? E a gente acertar aí a venda, tá bom, gente? Gente, graças a Deus eu tenho vendido bastante, assim, né? Pra fora de São Paulo. Antes eu tinha medo, porque, sei lá, é muito... Quando você trabalha com alguém que você não conhece, a pessoa também não te conhece. E esse negócio da internet hoje tá meio complicado, né, gente? Então, rola aquela desconfiança. Você sempre tem que pegar um sinal, porque você tá pegando de alguém que você nunca viu e vai pra um lugar também que é bem distante a você. Então, você tem que pegar ali o sinal, a metade do trabalho. A pessoa que tá do outro lado, ela tem que fuçar ali a tua vida direitinho, pra saber se você é uma pessoa idônea, se o seu serviço ali é certinho. Então, rola muito dessa pressão. A pessoa quer ver a peça, quer ver como que tá. Mas tudo se ajeita, tudo se acerta. Eu tinha esse receio, que eu falava, nossa, mas tem que trabalhar sobre pressão, tem que tá mostrando. A pessoa desconfia, mas desconfia mesmo, né, gente? Desconfia porque hoje em dia tá complicado, é bem difícil mesmo. Mas graças a Deus eu tenho vendido bastante aí através da internet. E é isso, tá bom? É um ótimo domingo aí pra todos. Nessa semana aí que vem, eu tenho que me planejar aqui direitinho pra trazer passo a passo pra vocês. Já tem dois. Espero que vocês gostem. E também cuida aí das minhas encomendas. E é isso, tá bom? Beijinhos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Me ajuda aí curtindo e compartilhando esse trabalho, tá? Vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição. É a página, o grupo no Facebook. Estamos com dois grupos lá no Facebook bombando, gente. 54 mil membros, tem um, o outro já tá com 10 mil, tem outro menorzinho lá, com dois mil e pouco. Entra lá, posta o seu trabalho se você faz crochê, se você não faz, vai lá prestigiar quem faz, tá? E é isso. Espero vocês. Se você já fez algum trabalho aqui do canal, o jogo de banheiro Maísa foi sucesso, gente, de venda pra mim. E eu acho que pra bastante gente que fez ele. Então, se você quer compartilhar a foto, me marca lá no Instagram que eu também vou te ajudar a ir compartilhando. Porque eu amo compartilhar. Gente, é uma foto mais linda que outra. as mulheres arretadas faz uns crochê que, meu Deus, umas combinações de cores perfeita. Então, você olha assim a foto da colega que fala, já quero fazer um assim. Nossa, é aquela coisa, sabe? Você já olha lá o barbante, já quer fazer também. Então, é isso. É uma ajudando a outra, né? E seguindo aí firme juntas, tá bom? Beijo, gente. Já falei demais. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí